Fim de mais uma Comebol Copa América e Perebinha saiu lesionado e não pôde ver o Brasil ser eliminado e ficar com o terceiro lugar. Essa lesão sem dúvidas nenhuma é a maior lesão da carreira do Perebinha e tá tirando a gente aí de vários jogos e vamos ficar na expectativa de hoje quando o nosso artilheiro vai tá de volta. Ai, não adianta disfarçar não porque eu sei que você achou que a plástica do Perebinha deu muito certo. Deu uma melhorada aí na carruagem, na carcaça, né pericão? Ah, ele concorda. Tem um anúncio agora do melhor jogador da UEFA. Quem será que vai levar essa bagaça? Expectativa ali da gente tá no top 3, quem sabe um dia. Mas quem ganhou foi o Chamberlain. Chamberlain em primeiro, o Valdé em segundo e o Dolberg em terceiro. Vou ser sincero, nunca imaginei que nenhum dos três estariam nessa lista. Estamos de volta! Recuperado da lesão, o Perebinha vai fazer a primeira partida da temporada já na Champions League nesse grupo que tem o Olympiacos, tem o Midland e o Milan. Mas ó, ficamos fora aí de vários outros jogos. O primeiro, o segundo... Ah, só dois jogos. Dois jogos da La Liga. Depois teve duas, três semanas ali e o Perebinha conseguiu surpreender todo mundo e se recuperou bem antes do previsto. Pra essa temporada, o Barcelona tem alguns jogadores diferentes, pelo menos no time titular, né? O Mikel Oissazabal tá lá como ponta esquerda. Mas tem o Ferran Torres, tem o João Félix, tem dois, né? Tem o Noah também agora, ó, centroavante 84. O Gil também, centroavante. E como vocês podem ver, assim... Ah não, o Vitor Roque ainda tá no time, né? Voltou pro Barça, mas o cara tá lá fora. O Yamal 88 não vai pra esse jogo nem no banco. Deve tá se recuperando de lesão. Chegamos, senhoras e senhores! Pra dessa vez não deixar escapar esse título da Champions, que não deu certo na última. Quem tá curtindo a série já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho. E você pode virar membro também pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Seja dessa série, seja da Master, seja de tudo que rola aqui no canal. E também, obviamente, você pode adquirir esse Super Pet Disparado, o melhor do mercado. Primeiro link na descrição. Tem a opção dele, que é o jogo mais o pet. Tem a opção só do pet, caso você já tenha o jogo original. Tem uma combinação aí muito boa. Tem os Legends também pra galera que quer ter os jogadores de times que fizeram história do futebol mundial. Tudo isso nesse único link. Pra galera que também tem um PC um pouco mais leve, talvez no rodo 21, tem a opção de ter o pet do PES 2013 e o pet do PES 2017. Todos 100% atualizados. E, inclusive, tem gente que joga até no celular, através do emulador pra PC, cara. Tem um emulador aí que a galera tá jogando pra caramba e consegue jogar num celular bem tranquilo. Não precisa ser um celular da NASA pra jogar esses pets. Obviamente, ele é feito pra PC, mas se você não tiver, dá pra fazer esse esqueminha aí. E lembrando que também tem os option files pra PES 2020 e 2021. Todos atualizados. Eles são pra PS4 e PS5. E tem o jogo também pra você adquirir, caso você não tenha. Eu sempre indico pra pegar o PES 2020 com o option file dele. Sai muito mais barato, menos da metade do preço e é o mesmo gráfico do PES 2021. Agora chega de enrolação e bora pra esse jogão. Até pra PS1 tem, hein? Windeleven. Já tem bola rolando. Pericote voltando de uma lesão braba. Vamos ver como ele vai se comportar. Cara, tá fulminante. Tá fulminante. Vocês viram a arrancada ali como ele chegou bem à frente do marcador do Olympiacos. Bora, time. Dá aquela tabelinha. Pericote escorou de cabeça. Recebeu de volta. Ih, presentão. Presentão. Bate colocado. Perebinha Júnior para no goleiraço do Olympiacos. Vamos lá, vamos lá. Pericote, Pericote. Bateu bonito. Voltou de novo. Quase que deu pra gente. Pericão procurando o seu primeiro aí na Champions. Pericleto acelerando. Pediu velocidade. Vai receber a danada. Vai pra cima deles. Ui. Nossa, só na paradinha. Já tirou o zagueiro. Meteu bola. Vai. Pintaram o gol desse jeito, não. Não é essa cabeçada, não. Perebinha vai receber na cara do goleiro. Solta um trabuco. Uma bomba. E aí a baguncinha tá na área. Leva em bola cruzada. Não deu. Voltou de novo. Perecleyton. No embalo de sexta noite. Limpou bonito. Olhou. Bateu. Solta um trabuco. Solta um trabuco. Gol do Barcelona dele. Perecleyton. O Perebinha Júnior. Voltou ela lá na gaveta. A colocadinha. Ela é diferenciada, Perebinha. O time só trabalha, hein. Tem bola tocada por ali. Tem movimento. Tem fim de papo, Perebinha. Ele faz o gol da vitória. O time começa com o pé direito. Vencendo aí na Liga dos Campeões. E já estamos, hein. E mais um jogo agora. Campeonato Espanhol. Para encarar o Atlético de Madrid. Um dos favoritos também é o título. Se batemos na trave aí na última. Diante do Real. Dessa vez a gente quer o título. E sabemos que tem que somar muito ponto. Chegar ao 100 ali. Já que o Real meteu 99 na última. E é difícil, hein. É difícil. E o time já vem. Já tem bola invertida. Já tem Perecleyton acelerando. Pedindo na frente. Vai chegar. Chegou a máquina de correr. Ah, mas ninguém acompanha, né. O problema é esse. Volta aí, Barça. De Jong. Tá ali, tranquilo. Perecleyton. Toca de primeira. Corri para a área. Pediu na frente. É tu, é tu. Perdeu. Inacreditável futebol clube para Perecleyton, né. Eu ia falar Perecleyton. Aí. Victor Roque rola. Perna boa ainda, hein. Perna direita. Victor Roque já vai puxando. Perebinha disparando. Vai, vai, vai. Bota. Ah, mano. Boa. Tranquilo, tranquilo. Trabalha. Olha o João Félix. Sozinho. Tocou. Perebinha passou. Em profundidade. Bola muito curta. Olha o time aí, ó. Trabalha. De Jong. Perebinha. De Jong de novo. É o Barça chegando. Vamos encostar. Victor Roque. Vai mandar para quem? Perebinha também, ó. Tá ali no esquema. Protege. Vai para lá que eu vou para cá. Ficou difícil. Voltou para o moleque. Bateu. Chapado. E colocado. Mas estava o goleiro ali. Lateral já foi cobrado. Tem o Barça chegando. Tem o Perecleyton. Clayton ajeitou de novo. Ah, De Jong. O De Jong tirou o nosso gol, mano. Deu uma de zagueiro para eles. Ah, brincadeira. Podemos ter um senhor contra-ataque. Pegaram o Perebinha. Levanta, Perebinha. Vai, meu filho. Tá ali o Victor Roque. Perebinha já está na área. Cruzamento. De Jong. João Félix. João Félix. Volta com o Barça. Sai agora o De Jong para o Perebinha. Ajeitou. Falta nele. Falta nele. Vamos ter a última bola do jogo. Jogadores do Atlético pedem o fim da partida. Mas o Juizão vai deixar essa cobrança de falta, né? A gente deu um corte seco ali na marcação. Já ia armar para o chute. Dá o Perebinha. Só ele na bola. Vamos lá, Pericote. Capricha, garoto. Bateu na barreira. Vai ter mais um escanteio, hein? Bate baixo demais, cara. Pegou no último da barreira. Galera toda na grande área. Pericote ali no esquema. Vamos ver qual é a parada. Será que ele vai cruzar bem? Mandou. Não é para mim. Não é para ninguém. É para o time do Atlético. Voltou no Perebinha. Domina a toca de letra. Estou contigo. Ajeita. Vai. Bate. Bate, time! Faz aos 95! É gol! É gol do Barcelona! Galera do Atlético vai reclamar demais o fim da partida. Mas deu bom demais. Deu bola na rede. É isso aí, Barcelona! Com o barra e tudo mais, a gente está aí para mais um jogo da La Liga. Agora contra o Celta de Vigo. E a jogada, moleque? Olha só o cruzamento. O defesa atirou. Ela voltou. E estava tranquila. Para o Celta meter um a zero. Barcelona segue na pressão aqui. Perebinha. Com dois. Cavou. Mais uma falta. Mano, a gente está malandro para cavar esse tipo de falta ali de frente para a área. Sempre uma bola perigosa. Pere Cleiton. Na batida perfeita. Vamos lá, Perebinha. Eita, mas a bola nossa não está subindo, cara. Sobrou contigo, Pereba. Domina, garoto. Solta ela no Iamal. Tabelou. Rolou. Nossa. Limpou. Ajeitou. Achei errado, cara. Tentei puxar para bater. Vai, time. Boa. Iamal. O pai passou. Iamal. Isso. Vamos, Perebinha. Perebinha. Rolou. Ah, velho. Oh, Romano. Que rolada feia que eu mandei ali. Dei no pé do zagueiro. Vamos de novo. Perebinha. Escora. Recebe. Bate para o gol. Peguei mal. E o time só vem para o segundo tempo. O Barcelona vai ser pressão total. Recebeu. Perebinha. Até ajeitei. O zagueiro travou o chute. E a falta perigosa é para os caras. Iago Aspas. 2 a 0, Celta. Camisa 10. Bate ali. Bate no canto. Era uma bola defensável. Mas o Ter Stegen não quis pegar. Simplesmente ele não quis. Olha aí. Nem foi tão no canto. Tentar voltar para o jogo. Recebeu o Perebinha. Olha o bolão do Perebinha para o Ferran Torres. Estamos de volta com uma super assistência de Perry Clayton. A primeira aí da temporada. Esperando. Recebendo. E a visão de jogo. Meu irmão. Que bola. Pere Clayton. Sai ela ali. O Barcelona vai total. Total para o ataque. Perebinha recebendo. Chamou o Iamal. Mas mandamos para o lateral. Agora no Iamal. Vai, vai isso. Tabela. Não. Desse jeito não, velho. Para forçar um cruzamento feio assim. Volta mais uma. Ronald Araújo. Voltou. Lateral. Iamal. Perebinha. Agora Pere Clayton. Segura meu garoto. Tenta ir para a linha de fundo. Está marcado para caramba. Perebinha para cima deles. Não deu falta. Não foi nada. Vamos embora. Vem Araújo. Perebinha. Faz o pivô. Muito bem. Barcelona com a posse. Perebinha de novo. Iamal encosta. Não. Não é o Iamal. Mas segue. Vai, Barcelona. Agora, 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 agora. Faz o gol. De pé em pé. Tem o tapa. Tem o Perebinha esperando o cruzamento para ele. Salva o goleiro do Sevilha. E agora, na baguncinha, tenta escapar. Bola cruzada. Tirou a defesa. Sobra é do Barça. O Perebinha está livre. Pediu. Olhou. Bateu. Espalma o goleiro do Celta. É o gol do empate, mano. O Barça tem. O Barça tem. O Barça tem jogada. Perebinha. Júlio. É gol do Barcelona. Para somar um pontinho no jogo que estava praticamente perdido para a gente no 2x0. Perebinha dá assistência. E empata o jogo no último lance. Olha o Perebinha aí, moleque. E vamos conferir como está essa tabela. O Real Madrid venceu. Goleou a Real Sociedad. Mas eles perderam na estreia, hein. O Barça está aí primeiro. Então, o Granada também surpreendendo. Mas o Real perdeu ali, ó. A gente segue invicto ao lado do Granada. E também tem o time do Celta, ó. De invencibilidade, só esses três times. Vambora, hein. Vambora, rapaziada. Bola rolando contra o Almeria. Agora é para vencer, hein. Manter a liderança. O time vem chamando na tabela. É de pé em pé, só naquela. Abertura de jogo ali. Vai, vai, vai. Vai que nossa. Vai, Perebinha. Busca ela, meu garoto. Perebinha vai dominando. Vai abrindo o jogo. Esse é o Barcelona que a gente conhece. Pere Cleiton. Vamos lá para o segundo tempo. Não. Adiantamos para caramba. Pede esse calcanhar. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Protege no corpo. Traz ela para o meio. Ficou difícil. Volta. Aí o volante. Ajeitaram o Perebinha. Zagueiro danado. Meteu o Cucuruto ali na frente. Que essa bola tinha endereço. O Real Madrid está gostando desse resultado. O Barcelona tem que buscar essa vitória diante do Granada. Perebinha pediu. Ah, mano do céu, velho. Caraca. Espera o limite para dar no pé do goleiro. Não tem acréscimo. Mas vai ter que deixar que essa bola está no ataque. Sai do impedimento, Perebinha. Isso. Posição legal. Cava um pênalti, Perebinha. Cava um pênalti, não. Rola para o Iamal. Mal. Mal, Iamal. Eita. Aí fiquei sem ajudante, hein. Perebinha fez tudo. O Iamal perdeu. E olha quem assumiu a liderança. Ah, não é possível que a gente vai viver o mesmo episódio da última temporada. Temos agora um jogaço da Champions. É diante do Milan. Já deu para perceber que o Barcelona não está bem nesse início. Mas o foco ali, obviamente, é na Champions, né. E vamos ver o que faz, hein. Primeiro link da descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado. Todos os jogos 100% atualizados. Tem até para Playstation 1, irmão. E se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Esse super patch que a gente joga é o PES 2021 100% atualizado. Ele tem várias coisas. 20 narrações brasileiras, mil estádios, 16 mil faces. O único patch do mercado que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato para PES 2021. E tem as opções aí também do patch para PES 2013 e 2017. Todos 100% atualizados. E tem gente que joga até no emulador de PC para Android. No seu Android aí com um emulador de PC. Galera é louca, velho. Esqueci até o nome. Mas no próximo vídeo eu vou falar qual é o nome desse emulador. Já falei em outros vídeos aí. Mas enfim, rapaziada. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro agora para ter acesso antecipado ao próximo episódio. Nesse exato momento. Vire membro agora para ter acesso antecipado ao próximo episódio.